Quem vai cuidar da sua vida aí, que do Cruzeiro quem vai cuidar sou eu. Quem vai cobrar sou eu aqui, meu povo. Você tá cobrando meia também? Não é só meia, não. Tem que cobrar muito jogador lá. O Vibranchini, nesse frio, precisa de uma meia, né? Quente, né? Precisa esquentar o seu pé, que toda vez que você vai no Mineirão, o Cruzeiro perde. Pelo amor de Deus. Que isso, rapaz? Só bica pelo brasileiro. Ele foi ao Mineirão na festa do Alex lá, o Alex perdeu? Não, aí os dois címeros no Cruzeiro, ele foi por isso. Jogaço. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar. É isso. Quero ver o que a torcida tá fazendo. O Vibranchini protestou aqui da meia e tem meia aqui também no protesto, feito na sede. Vai entrar uma hora dessa, Enzo. Aí, ó, entrou. Em frente à sede social do Cruzeiro, a sede administrativa, perdão, que outro dia foi depredada, né, Vibranchini? Justo. Hoje amanhece com as meias penduradas aí, ó. É, a torcida tá chateada há muito tempo, né? Perdemos grandes jogadores, jogadores importantes, e tá aguardando uma contratação. Daqui a pouco a gente vai saber no supermercado se tem ou não essa contratação. Pô, e tem boa aí, tem boa contratação pro Cruzeiro, né? A gente criticou outro dia o protesto de quebrar e tudo mais, esse é um protesto inteligente. Só recomendo à torcida do Cruzeiro não fazer isso, que os diretores vão achar que realmente é meia pro Cruzeiro, vão lá, pegam a guarda e acham que tá tudo resolvido. Assim, eu não sou diretor do Cruzeiro, pra mim isso não vai estar falando nada. Cruzeiro tem que contratar mesmo. E você quer ganhar a camisa? Esquece a meia, agora pensa na camisa. Camisa do seu time, presente do Portal A. É só você participar da nossa enquete. Hoje eu quero perguntar e a bancada também deve e pode responder. O que é melhor para a seleção brasileira? Manter o Dunga 3209-8001. Deixa eu ver. Ninguém? Não, vamos analisar as outras ainda, né? Trocar o Dunga por outro treinador brasileiro, 3209-8002. Só não vem mexer com o Levi Kopp. Eu acho difícil, é um brasileiro. Trazer um técnico estrangeiro. Você quer essa? 3209-8003. Eu acho a melhor. Essa é a melhor. Eu acho que a gente tem que trazer jogador estrangeiro. Agora, você conhece a história do bode? É mais ou menos igual a do Dunga. O cara tinha uma casa, dois cômodos, super pequenininho, sabe? Aí, só reclamava da casa dele. O amigo dele virou e falou assim, põe um bode lá dentro, você vai vir, vai resolver seu problema. Aí, ele levou o bode, cara. O bode ficou um mês lá, destruindo tudo. O povo estava com medo, ele derrubava o negócio. Aí, com o mês, ele tirou o bode. Aí, chegou no amigo dele, tirou o bode. Aí, dois dias, ele falou, cara, minha casa é um paraíso. Porque o bode é que é atrapalhável. Eu acho que o Dunga é um bode. Eles puseram o Dunga lá para ver tudo de ruim que tem no mundo. Agora, qualquer um que colocar, vai ser um paraíso. É um bode expiatório, é um homem ruim. Ele faz tudo errado, escala mal, ele mexe mal no time, ele é horroroso. É. Diretor, corta a 22, a 23, a 24, que não vai dar tempo para acabar o problema. É, não, porque o diretor aqui que chegou ontem, ele entende muito de tempo mesmo de televisão. É, o Galo vai invadir de novo, Mineirão, é isso, Fairo? Vai invadir para um jogo muito importante. Já que o esporte vem mantendo a ponta da tabela, o Galo vai pegar o esporte lá no nosso salão de festas, Léo. Salão de festas da Série B. É, depois da Série B, a gente ganhou mais estaduais, Libertadores, Copas do Brasil. Uma só, só um título só. Contra o esporte, não vai ser domingo de manhã, pode ter outro recorte. Como é que é, Fairo? O que você espera? É, contra o esporte, o Atlético quer voltar, porque está um sucesso de público. Desde que inaugurou o Novo Mineirão, a Minas Arena não viu a arquibancada vazia em jogos do Atlético. Sucesso de público? Eu posso mostrar uma imagem aqui? É, Léo, e a gente só espera que o Atlético volte a caprichar no preço do ingresso, porque foi muito bacana ver famílias, pessoas de todas as idades no estádio, de todas as classes sociais. Foi um show. Quem tem cinco filhos, levou, porque realmente, parabéns para a diretoria atleticana, já que o Terói Esporte prega que os preços dos ingressos têm que ser justos para todos os ingressos. Não, não é preços dos ingressos, não. É cortesia, senhor. É cortesia. Está aqui, tem uma foto aqui das cortesias que foram distribuídas. Então, meu filho, encher estádio com cortesia, até o América enche. A cortesia aconteceu o seguinte, eu vou te explicar. Até qualquer um enche. Eu tenho meu galo na veia, eu comprei meu ingresso e ganhei uma cortesia. Eu paguei 50 reais. Então, é justo. Se você quer ser extorquido no preço do ingresso, parabéns pela sua decisão. Não é extorquido, não. Não conta vantagem, não, com o ingresso e cortesia. Se todo mundo pagar, você pode vir aqui e falar. Mas cortesia, para mim, não conta vantagem, não, porque isso é conversa fiada. E toda vez que você discute sobre Mineirão, o Checo, o Cruzeire, que fala... Ah, mas eu estou filando, nós enchemos Mineirão. Metade do público não foi nessa voz também que nós falamos, não. Metade do público não foi nessa voz também que nós falamos, não. Nós só enchemos Mineirão. E na nova nós enchemos. Viu, nós enchemos Mineirão. Escuta, senta lá, vai, o bujeteiro. Calma aí, meu filho. E falem um de cada vez. É, e outra... Eu posso dar uma notícia séria sobre ingresso? O América já está vendendo ingressos antecipados para o jogo de sábado. A 20 reais, metade do preço. Mulher e criança até 200 não vão pagar acompanhados de quem tem ingresso. Então isso é notícia séria, já estamos vendendo. Corre, corre lá. Corre que os cambistas já estão agindo aí. Está tendo o maior engarrafamento assim no Brandão. É para não dar confusão no dia mesmo, que vai ter confusão, porque vai encher o... E daqui a pouquinho a gente vai voltar com as informações do Supermercado da Bola, Copa América e a emoção de Vibrantinho na festa de Alex. Você não pode perder. Daqui a pouco a gente volta então, fica aí. Eu estou muito emocionado. Estamos de volta onde tem Mineiro, tem Alterado Esporte. Péricles de Souza, Vanderson Erosivo estão ao lado do Cruzeiro do Brasileirão e fazem aí a chegada da equipe que precisa voltar a vencer, né, Vibrantinho? Na recepção em Porto Alegre, pouquíssimos torcedores, mas bastante significativos. Fãs de primeira. Desde que ele saiu do Grêmio, eu fiquei com aquela consciência de não conseguir conhecê-lo. E hoje eu vou ter a oportunidade, ainda bem. Ai, tudo fã do Léo, tudo... É mesmo? É fã do Léo? Aham, há sete anos, já quase oito. Tudo por ele. Onde vem essa paixão pelo Leandro, meu? No início, quando ele veio para aqui no Internacional, meu Deus, meu coração me apaixonou por ele nesse primeiro jogo. Eu lembro de tudo, meu Deus, eu amo ele demais. Aí a delegação chegou. Final de noite, aeroporto tranquilo e sonhos realizados. Meu Deus, ai, eu quero te dar um beijo para as carinhas. Léo, só aumenta a responsabilidade aí. Aumenta, né? Legal o carinho, né? Já faz algum tempo que eu já não jogo no Grêmio, mas ficou os fãs, os torcedores, isso é legal, o carinho, o respeito também, isso é bacana. Nesta terça-feira, às três horas da tarde, o técnico Vanderlei Luxemburgo vai comandar o último treino antes da partida e vai ser no CT do Internacional. Depois, amanhã, é encarar o Grêmio. Nós estamos em déficit aí, começamos muito mal o campeonato, depois conseguimos três vitórias onde a gente conseguiu igualar e agora venhamos de duas derrotas. Então a gente tem que buscar pelo menos 50% aqui agora fora de casa, que é esse jogo do Grêmio aí, três pontos, que vão fazer muita vantagem aí nas próximas duas partidas dentro de casa. Pois é, tá aí o capitão, precisa voltar a vencer em um jogo difícil. Pra esse jogo difícil, Brantinho, reforço. Precisa voltar a vencer, precisa mudar mais o esquema, precisa de, principalmente, contratações. É possível estar reclamando. Pra esse jogo, imediatamente, não tem como contratar. Mas tem reforço, Fabrício, Bruno Rodrigo, Charles se integram à equipe. Henrique desfalca. E o William, que saiu machucado, sentindo dores, o Pérez de Souza, registrou isso na Zona Mista Exclusiva. Mas o que aconteceu aí? Tá mancando? Tá sentindo alguma coisa? É, tomei uma pancada aqui no joelho, né? Tá doendo muito. É. Fazer tratamento aí na concentração, pra que, tomara a Deus, aí que quarta-feira possa estar melhor aí. Vou falar com o doutor, né? Com certeza devo ficar, né? Pra, enfim, pra tá fazendo o tratamento. No momento tá insuportável a dor, mas também esfriou, né? Então, é... Creio que é normal ficar essa dor forte, né? Vamos fazer o tratamento aí pra que eu possa estar melhorando. A dor é onde mesmo? No joelho. Pancada, só. Foi, foi no joelho, na pancada. Tá conseguindo o quê? Tá conseguindo dobrar, esticar? É, os dois. Dói pra dobrar e dói pra esticar, né? Mas não é nada com ligamento, né? Foi uma pancada na... Foi joelho com joelho, né? Pegou bem na parte aqui da patela. Tá incomodando muito, mas vamos fazer o tratamento aí certinho. Pois é, comecei com o diretor de comunicação, o Guilherme Mendes, ouviu pra dizer que o William ontem já acordou bem melhor, sentindo muito menos dores, e até amanhã tem um tempo legal pra recuperar. Não, pode ser que... É melhor que ele tenha um tempo pra se recuperar, né? E fica lá no banco, tranquilo, quietinho. Você já tá barrando o William? Olha aí, Toledinho, a corneta. Uau, né? Vê se dá uma descansada aí. Mas não era o craque. É, aí amanhã o William faz dois gols e ele fala que elogiava o William. Que elogiava. Grave isso aí, por favor. Deixa eu te falar uma coisa. Grave essa declaração dele. Grave essa psicologia do inverso. Vocês não entendem. Eu formei em psicologia. Então, meu filho, eu sei o que é que eu tô falando. Onde, quando e como. Deixa eu te falar. E cadê seu registro de aconselho? Você já ouviu falar de internet correspondência? Tá. Porque se você formou em psicologia, a gente tem que caçar esse curso, essa faculdade, pra ninguém mais passar por isso. Eu tô te sentindo um pouco distante dos rapazes. Por quê? Não, ele tá falando aqui da questão da psicologia, de tudo mais. Por que você não usa essa psicologia, então, pra incentivar o Cruzeiro lá no vestiário? Tá precisando desse incentivozinho. Não, meu filho, o incentivo é aqui. Eu falo, é aqui. Eu não fico lá no vestiário, não. Fica tranquilo. É, porque... E a psicologia lá no jogo de crato do Alex? Ah, essa foi muito bacana. Daqui a pouco a gente vai ver. E o Atlético buscando a liderança. Uma maratona pra alcançar a liderança. E o ponto final desta corrida é a ponta da tabela. E até aqui, o Atlético vai bem. Espero que nós do Atlético agora podemos só embalar pra dar sequência em vitórias. Eu acho que quem consegue ter um acúmulo de quatro, cinco vitórias seguidas, consegue dar uma distanciada. Na última etapa disputada nesta maratona, o Atlético venceu por uma cabeçada. E ainda contou com tropeços. Mas calma, não é do galo e muito menos meu, porque eu tô paradinha aqui. Mas sim dos adversários diretos nesta corrida. O Xará Paranaense perdeu pra Ponte Preta, 2x1. E o Palmeiras goleou o São Paulo, 4x0. Uma rodada e tanto pros atleticanos, que já estão na vice-liderança. A Campeonato Brasileiro tá muito equilibrada esse ano, no começo. Tem muitos times que ficam em oitavo e ganham, vão pra primeira. Então a gente não pode dar folga. A gente tem que buscar a cada jogo, nem que seja um ponto. Mas contra o Curitiba, a gente vai tentar buscar esses três pontos, que é muito importante pra gente. E quem pensa que por isso a corrida vai ficar mais fraca, engana-se. Fôlego pra continuar bem nesta maratona já está aí. E o adversário é o Curitiba. E o percurso será em um local que o time conhece bem, no Horto. Se tudo der certo, esta vai ser a primeira vez da equipe na ponta da tabela. E olha que chances pra isto já teve. E duas. Mas faltou ar. Primeiro quando perdeu para o Atlético Paranaense, lá no Paraná. Depois, quando em casa, viu o rival Cruzeiro vencer. E estes tropeços aí, a galera daqui não quer dar mais. O Campeonato Brasileiro não pode deixar passar ponto, ainda mais em casa. Enquanto o Curitiba, a gente vai fazer tudo pra que a gente possa conquistar mais três pontos. Você está equilibrado pra conseguir fazer isso, Fael? Não perder mais pontos em casa? E o curioso é justamente isso. Porque o Atlético normalmente vinha mal fora de casa, nos anos, em outros campeonatos. E ganhava os pontos dentro de casa. E agora perdeu pra equipes fracas dentro do Independência. Empatou com o Santos também, não tem uma boa equipe. E ganhou fora de casa. Curioso que o Galo, mesmo com dois resultados ruins, lotou o Maracanã, lotou o Mineirão. E eu tenho certeza que a gente vai fazer uma festa muito bonita na Independência. O time precisa da torcida. Vamos fazer um caldeirão que isso a gente sabe. Só pra corrigir aqui, você perdeu pro bicampeão brasileiro, onde você falava que era a sua casa. Aí agora vocês estão perdendo lá, viu que o negócio lá, a macumba já acabou. Estão querendo jogar o Mineirão, é por causa disso. Agora você vai cobrar o... Um freguês que não ganhava da gente há dois anos. O que você está parando de dar look pra gente? O Atlético é o único time no Brasil que tem ido em dois estádios. Dois estádios. Ele mata no outro e comemora no Salão de Pestas. Agora ele começou a matar no Salão de Pestas. Jogo festivo. Jogo festivo. Ficar contando papo pra jogar um jogo festivo, já ganhou o campeonato. Isso é bom, senhor. O Atlético é igual um colega nosso de bancada aqui, eu não vou falar quem é, não. Mas é o seguinte, ele chama a gente pra festa num sítio e fala que é dele. Aí chega lá, você vê que não é dele. Foi emprestado. Aí depois chama pra outro, fala que é dele. Você acha que tem uns cinco sítios, mas não tem nada. É igual o Atlético. É só no sítio dos outros. Você tem que pagar essas festas todas? Não, ele ainda levanta um. Ah, bom. Eu gosto de rodar o Brasil. Eu falo, pois eu rodo o Brasil nas caravanas. As torcidas do Brasil inteiro hoje invejam o horto, invejam o Salão de Pestas. Inveja o quê, senhor? Inveja. É um tipo de chacota, rapaz. Bom, vou falar no Mineirão que é o Mosaico de Palácio. Tem um negócio de festa, tá pra cá. Tem um Mosaico de Cis. Tem um Mosaico de Cis. Fica calado com o Mosaico de Cis. Tá bom, chega. Festa no Mineirão. A gente viu sábado, olha só, a despedida do Alex, oficial, vestido pela última vez a camisa azul serécio. Ó, Léo, e ele poderia ficar pelo menos, no mínimo, mais uns seis, no mínimo, seis meses no Cruzeiro. Arice Zabal. Arice Zabal. Fez um a zero para a Triplice Coroa. Foi Triplice Coroa contra Ídolos. Ó, Léo, e o pior foi o seguinte, que eu falei, olha, vamos aproveitar esse jogo de sábado que a gente vai se alegrar, vai comemorar, vai ser uma festa. Porque no domingo vai ser que é a tristeza. O que que aconteceu? Mesmo, exatamente isso. Tá aí o Alex Mineiro fez o segundo gol. Agora o tempo é triste, velho, ó, o pessoal tá acabado. É, Alex fez o gol de Mineiro, que é um grande atleticano. Gol do Alex, dois a um, Triplice Coroa. Joga fácil, viu, joga fácil. Agora esse gol aí também, os caras ajudaram demais, né, ó, ele é dono da festa, vamos fazer o gol. É, vamos, ele convidou a gente, vamos fazer o gol. Eu tava levando agora, ó. Tá parecendo o Chile. Paulo Miranda, olha o gol do Paulo Miranda. Agora o... Ô, Léo, não é possível que os jogadores não quiserem, eu não tava assistindo nesse dia, pra ver se aprendi alguma coisa. Eu falei com o Luxemburgo, é o Luxemburgo. Tem que pôr esses caras pra assistir, ó, esses traques aí, ué. Agora, ô, Léo, é, eu tava conversando com o Vibrantinho aqui, eu tenho que parabenizar o ação do Marconi Barbosa, foi muito bem organizado e que fique aí a dica pra o Atlético também faça isso. É, você viu ali o Samuel Rosa do Skank, fazendo o pênalti, cobrado por Carlos Alberto Seixas. O Samuel Rosa tem espaço nesse meio de campo do Cruzeiro aí, ó, Vibrantinho. O Seixas também tá cheinho, né? Tá igual o Vibrantinho. Ah, só a forra, rapaz. Fabinho, 4x2, ó. Ei, saudade, hein? Quem não foi, perdeu. Quem não foi, perdeu. Eu fiquei sabendo que teve gente até chorando lá. Eu mesmo, mano. Teve flagrante, a gente vai mostrar. Eu tô emocionado. Mas dá pra você antecipar, não. Agora, quem ficou muito feliz foi o Alex, que ganhou aí e o Curitiba ganhou do Cruzeiro no dia seguinte, o Curitiba, o time do coração dele. Ah, meu filho, o interesse... Ele torceu pra quem? O interesse de que time que ganha. Vocês fizeram essa festa aí, bem lembrado, né? O que ele fez. Fizeram essa festa aí pra ele, pra ele arrebentar vocês lá. Torcei pro Curitiba. Isso, exatamente. Porque torcei pro Curitiba. Só vou te falar uma coisa. Quando for o jogo do Atlético-Omemorativo, é amigos da CLP como amigos do Anel. E aí o gol do Sandro. Um golaço também, né, Sandro? Vamos mostrar agora o Vibrantinho, a emoção do Vibrantinho. Pode colar. Pode colar. Eu tô muito emocionado. E eu vou dizer por quê. Porque relembrar esses jogadores, né, que vestiram a nossa camisa, que honraram a nossa camisa e que realmente jogavam bola, tinham talento, é uma alegria pra mim, sabe, assim, indescritível. Eu acho que todos os clubes, todo mundo devia fazer isso. Por quê? Porque é uma forma de você homenagear em vida aqueles que um dia nos deram muita alegria. Eu tô muito emocionado, né? Eu tô muito feliz. Mas revi alguns amigos ali e... Não tem nada mais pra dizer, não. Esse aí tá no olho. Olha o olho. A emoção tá no... Ele tá aqui como na bancada. Na paixão que move essa multidão que tá atrás dele aqui. Ó, velho. Eu que eu... Eu agradeço a Deus porque tá vivo pra poder ver esses caras de novo. Ver um Dirceu Lopes, ver um Sorim, ver um Alex, ver um Célio Lopes. Ver um Maurinho, ver um Clayson que eu tive ali, a Dilson Batista. Tantos outros aí que honraram a nossa camisa. Eu tô muito feliz. É isso mesmo. Fiquei emocionado mesmo. E se deixar, eu vou chorar de novo aqui. Não tem vergonha de chorar. Não tem vergonha de chorar. Deixa eu te dar um motivo pra chorar, o Cruzeiro. É o primeiro cara que chora em festa. Para com isso. Atrapalhou a festa os caras. Deixa eu te falar, a emoção de ver os nossos ex-atletas que honraram a nossa camisa. Realmente tinha futebol naquela época. Dou uma dica pro Marconi, dá um prestobarbo pra ele na próxima festa. E o motivo pra você chorar então. O Cruzeiro tá fechando com o Kaique do Asa de Arapiraca. Não, não é só isso não. Diz que também o meia do Ives tá pra vir pro Cruzeiro, mas ele não sabe se quer. Eu acho engraçado, no fim da série B, conversar fiado com o meu nome. E o outro ali, ó, que vai ser campeão do primeiro turno, no segundo turno, leva ferro, cai de novo. E tem coisa pior daqui a pouco. O Cruzeiro pode esperar que tem coisa pior. Daqui a pouco a gente vai conferir essa informação do Fael no supermercado, Severo. Certo? Vamos ver agora a Copa América com o Darson Dutra. Antes da partida, as cores da bandeira dos donos da casa tomaram as ruas da capital Santiago. Os chilenos estão muito confiantes no título inédito. O jogo começou tenso. Com menos de cinco minutos, Zambrano e Vidal se estranharam. A trajetória da partida mudou depois que Zambrano deu entrada criminosa no adversário. E acabou expulso. Com uma mais, o Chile fez o primeiro com o Vargas. O próprio Vargas chegou a mandar mais uma pro gol. Mas o bandeira assinalou incorretamente o impedimento. Melhor no segundo tempo, o Peru empatou com este gol contra do zagueiro Medel. Mas a noite era mesmo de Vargas. De longe, o artilheiro do torneio acertou um foguete e marcou um golaço. Dois a um. Classificado, o Chile vai assistir de camarote a outra semifinal entre Argentina e Paraguai. As equipes vão a campo nesta terça-feira, aqui no Estádio Municipal de Concepción. O árbitro Sandro Meira Ritch foi escalado para apitar a partida. As duas seleções já se enfrentaram na primeira fase da competição. A Argentina abriu 2x0 no primeiro tempo. Mas viu o Paraguai reagir e empatar antes do apito final. E agora a gente analisa aí os melhores momentos de Chile 2x1. E aí, essa briga aí, moça? Ó, essa aí ele tinha que expulsar o chileno. Ele apertou o rosto do outro. Isso, ó. Esse aí foi expulso... O Zambrano, ele tomou o amarelo e depois... Naquela briga lá, que apertaram o rosto dele. E depois fez essa jogada aí de Zé Lá. O Vidal, aquele do acidente. Vidal é danado. E esse gol? Eu achei que estava impedido, Léo. Quem faz o gol, estava impedido. A trave não anula. Agora esse não estava. Esse aí seria o segundo gol do Chile. Estava 1x0 ainda. Errou. Esse aí o Bandeira errou. Bandeira errou. Aí o Peru deu esse susto. Gol contra o do Medanho. Mas a dúvida na arbitragem era sempre contra o Peru, viu? É, estão ajudando muito o Chile, viu? Estão ajudando muito. Está lembrando a Coreia na Copa de 2002. Aí achou esse golzinho aí. Que pancada, né? Gol bonito. Igual a laço do Vargas, a artilha da Copa. Aí, de novo pra você. Ó, olha isso, gente. Chutou, chutou, provocou. Tinha que ter sido expulso os dois. Tinha que ter sido expulso os dois. Ou no mínimo amarelo nesse momento com os dois. Agora essa aí foi outra burrice do peruano, né? Se ele já está amarelado, olha, ele deixou a perna. Eu sempre reclamo disso aqui. A carga do juiz, né? Por que que um profissional faz isso com o outro? Agora olha o lance pra você ver, ó. O que entra não está impedido. Mas o que está atrás estava um pouquinho impedido. E a trave não anula o lance. Quem está feliz com a eliminação do peru é a torcida do Flamengo, que está contando com a salvação do guerreiro. Mas o problema é que, para os flamenguistas, é que o guerreiro ainda vai disputar o terceiro lugar. O terceiro lugar ainda. Exatamente. Bom, está aí então. O Chile com méritos ou não na final? Não, está jogando bem. Tem jogado pra frente. Agora tem contato com a ajudinha da arbitragem. Hoje a Argentina joga e se o Messi toma uma amarela, ele está fora da final. Você acha que toma? Ah, quem que é o árbitro? Não vou nem falar. Chile e a Argentina. É o hit. Não, vou nem falar. É o brasileiro. Ele é nosso, né? Que hit, aquele abençoado. O Doutor Ledinho ontem levantou aqui uma questão sobre o lance do Vitor. O Vitor explicou o que aconteceu lá naquele momento em que ele deu o drible no Kempis e quase deu uma lambança. Fez pedra. Às vezes precisa ter um pouquinho de emoção, né? É uma brincadeira. A gente tenta fazer o certo ali. O Kempis acabou fechando a minha perna esquerda e acabou tomando a frente, mas eu consegui me recuperar a tempo. O importante é que não saiu o gol e o mais importante ainda foi o fato de termos saído vitoriosos de hoje. Esse é o lance, Fael. Olha o pênalti, gente. Não, eu vou colocar os óculos na verdade, pois ele não vem. Olha lá, puxou a camisa do Kempis. Ele apoia, ele coloca a mão nas costas do jogador. Puxou a camisa, você segue a camisa. Foi o outro óculos. Você vê que o Kempis não reclama, que não faz... Olha lá, puxou a camisa, Fael. Olha, Leozinho, agora que eu coloquei os óculos na verdade, eu vejo que o tecido dá uma pequena esticadinha ali. É o vento. É. Não, agora eu concordo realmente que esticou o tecido. Mas o puxão foi uma falta? Foi suficiente para deslocar o jogador? O estranho é que o Kempis não reclama em momento algum. Você vê que não deve ter interferido no lance dele ali, senão o Kempis teria reclamado. Se ele cai ali, Torino? Eu acho que o Kempis ficou com vergonha da lerdeza dele. Agora, ele atrasa o Kempis de chegar na bola. Quem sabe, sem o puxão, o Kempis chegaria mais rápido e faria o gol. Ou então... Pênalti, claro. Ou então o Kempis é devoto de São Vitor também, não viu que não tem moral para reclamar. O árbitro não viu nem o auxiliar. É. Mas eles não estão enxergando nada. Olha lá, o auxiliar estava na linha ali. No ângulo que a gente está, o auxiliar está. Se esticou a camisa por algum motivo ali, nós vimos e ele viu. Eu estou acostumado com isso do Brasileirão. Contra time menor, eles não dão mesmo. Foi claro, Pedro, se fosse a favor do Atlético, ele daria na hora. Olha lá, puxou a camisa do jogador. Ô, Toledo, eu parei de acreditar nessa questão de time menor. Acho que a arbitragem é ruim mesmo para todo mundo. É, mas ela é pior para os menores. Você pode observar isso ao longo do campeonato inteiro. É, mas, ô Toledo, não se esqueça que esse lance foi, teria sido a favor do Joinville, clube que não está gozando da sua simpatia desde o ano passado. É, mas eu queria acertar aqui. Eu falei um a um. Eu queria um empate. Eles me atrapalharam. Eu perdi ponto aqui. O sonho dele apareceu na bola de cristal do... Eu sempre apareço. E essa aí era mais uma minha. Tá certo. Analisado o lance polêmico então dessa partida, a vitória do Atlético, que está no G4, está na vice-liderança. Vamos seguir para o supermercado da bola. Ó, quem vai? Mike, segundo o Jornal Português ou Jogo, está negociado com o Benfica, me Brantinho. Uai, não está querendo jogar direito aqui. Não está bem esse ano. Não está legal. Oito milhões. É uma boa? Vai, para ele vai ser ótimo, né? O Cruzeiro precisa reforçar. Um a mais, um a menos. Está aí o River Plate de olho no Mena. Vai com o Bills. Ah, não. Não faz isso não. Gente, o que é empresário, né? Não, faz isso não. O que é um bom empresário? Pelo amor de Deus. Não está jogando nada lá no Chile. O Mena vai para a América também. Fica mesmo. Ele está na Copa América. Ronaldinho Gaúcho acertando com o Antaliaspo. É isso mesmo? Deve jogar. Deve jogar ao lado do dedo. Antaliaspo, Roche. Antaliaspo. Eu estou aqui. Notícia que está no superesporte.com.br. Você pode e deve conferir. Ronaldinho Gaúcho, então. Guilherme, acertado com o Cruz Azul, como a gente antecipou no Twitter, arroba Leopoldoé, no sábado de manhã e confirmamos ontem. Fael, está indo? Pode ter uma vira-volta nesse caso aí. O Guilherme disse que ficaria no fim de semana, mas pode sair nas próximas horas. Não é revira-volta. Realmente, ele falou com a nossa reportagem, com a Isabel, que ia ficar, que não tinha certo. Mas tinha. A verdade é essa. E aí, o Robinho. O Santos quer o Robinho por três anos. O Cruzeiro quer o Robinho. O time chinês do Filipão quer o Robinho. E está aumentando lá a oferta para um milhão e duzentos mil reais. Quem vai levar o Robinho? Eu pergunto para o gerente de futebol do Cruzeiro, Valdir Barbosa. Pois é, eu quero saber, nessa terça-feira está vencendo o contrato do Robinho. Até quando o Cruzeiro espera? Bom, a gente espera até quarta, quinta-feira, conforme nos disse a advogada dele, a Maria Zalija. Nós fizemos uma proposta realmente recusável a nível de Brasil, pensamos assim, mas estamos concorrendo principalmente com os chineses, também com Emirados Árabes e México. Então vamos ver. Tem alguma carta na manga aí, para uma possível proposta da China? Não, não tem, não tem. Não há possibilidade de competir. Se eles vierem oficializarem, a gente perde. Perdendo o Robinho? Tem um outro nome já? Aí vai ser complicado, vamos ter que buscar. Continuar procurando, continuar pensando e paciência. É, porque o mercado está muito retraído. Está faltando jogador, quem tem não vende, né? Então, vamos ver. O que tem que achar alguma coisa, teremos que achar. O que você está rindo aí? Lá no Ásia de Arapiraca e no Íbis. Você vai achar que aí não tem concorrência com o chinês. Ô, Seguibir, vamos fechar aqui essa história. Antes da polêmica, vou fechar essa história. Então, o clube chinês aumentou para um milhão de dólares. Muita grana, né? A proposta pelo Robinho. A proposta, segundo o Valdir Barbosa do Cruzeiro, seria imbatível para o mercado brasileiro, e não para o mercado chinês. Eu estou sabendo aqui que a proposta do Cruzeiro seria R$ 850 mil, mais R$ 30 mil por partida. É a informação que eu tenho, o Cruzeiro não confirma. Vibrantinho, é muito dinheiro pelo Robinho ou está certo? Ô, Léo, é muito dinheiro até para mim, pelo amor de Deus. O que é isso? Mas o Cruzeiro precisa de reforçar. Mas eu não estou acreditando em nada mais, não, sabe? Eu sou igual o Tomé. Eu tenho que ver mesmo alguém falar mesmo assinado para crer. Não estou querendo mais nada, porque estão falando desde o início do ano, vamos recompor, vamos reforçar, vamos pegar, né? Saiu o Everton Ribeiro, saiu o Lucas Silva, saiu o Goulart, vamos reforçar, tal, tal, tal. Nada. O Robinho não seria um substituto caso o Damião não fique? Não, é um bom jogador, excelente jogador para o Cruzeiro. Mas posição diferente, né? Mas, Léo, tem que ver, eu não estou acreditando mais em nada, a verdade é essa. E o que é engraçado no futebol brasileiro é que a gente está tão carente de jogadores de qualidade, que o Robinho, há algum tempo atrás, ninguém falava nele, ninguém falava para a seleção, ninguém falava para a clube, ele estava mal fora do Brasil. De repente, volta sendo a solução. Eu não acho que vale esse investimento do Cruzeiro, porque o Robinho não vai dar o retorno à altura dessa grana. Vamos só aqui confirmar, então, o site do Asa de Arapiraca, não sou eu que estou falando, é um torcedor obrigado, o site do Asa de Arapiraca fala que o Cruzeiro está acertando com o Meia Caique. A torcida pediu Meia, a diretoria trabalhou rápido e está trazendo o Meia Caique do Asa de Arapiraca. E o Paçoquinha, o Paçoquinha do Ibis ainda não confirmou se vem, porque nós ia estar na base. Eu falei que viria muito Bueno e Marcelo com Luxemburgo. Gente, está vendo? Você que está em casa, assistindo na hora do almoço, você está comendo aquele bifão aí, aquele arroz com feijão, tem que aguentar essa mala, tem que aguentar o Série B casado com a dona segunda dona e o cara vem falar de Asa. A meia do Caique, 22 anos, está por detalhes com o Clube Mineiro e esse site é do Asa, vem a agremiação esportiva Arapiarense, Arapiraquense. Esse site, essa notícia é do dia 12 de junho. O Luxemburgo pediu... Já, o dia dos namorados. O Luxemburgo pediu o Cacá e o Ronaldinho. Aí trouxeram o Caique e o Marinho. Deixa eu te falar uma coisa. O problema do Cruzeiro é o problema de audição. O Atlético pega a notícia do dia 12 de junho e vem falar. É igual a questão do 9x2, pegou o site do Botafogo e falou amigo e veio pra ver essa fiela. Você falou do Marinho aí? É esse que vem? Põe na tela. Feliz com o gol, mas também não gostou, você tirou a camisa, está fora do próximo jogo, mano. Estou? Ah. Que merda, hein? Sabia não? Eu só tomei um cartão contra o Atlético só, não estou lembrado do outro. Dois por ter tirado a camisa. É? Também teve um gol que você comemorou, também tirou a camisa. Eita merda, que merda, hein? O porro não sabia. Ah. Ah. É, vocês me falaram agora. Que merda, hein? Mas é isso. Ah. Comemoro mesmo. Ah, estou cansado, velho. Valeu. Vamos estar fora do próximo jogo, mano. Estou? Se julgar do jeito que está julgando o Ceará, vai ser muito bom. E dizem que quando falaram com ele... Mesmo assim, não é a solução para o Cruzeiro ainda. O Cruzeiro precisa de reforços. Quando falaram com ele... Só o Marinho, não. O Cruzeiro acertou já a sua contratação. Aí falou, que merda, hein? Aí falou, que beleza. Que beleza. Julgado o maior time de Minas. Nunca foi rebaixado para a segunda divisão. E nunca tomou de seis, né? O Marinho marcou nove gols em 27 partidas pelo Ceará, 18 como titular. Na Série B, quatro gols em cinco jogos. É um bom jogador? Ué. Aí vai depender de como ele responde no time de maior responsabilidade, né? Jogar no Ceará é uma coisa. Jogar no Cruzeiro, no América, no Real Madrid é outra. Ele já jogou no Fluminense, Internacional, Caxias, Paraná, Goiás, Ituano, Náutico. E agora no Ceará. E ficou mais famoso por uma entrevista. Deixa eu te falar. Agora vai ficar mais famoso, mais valorizado é no Cruzeiro. Com certeza. É, tem que ver se ele joga. Agora tem que apostar. Como o mercado está muito inflacionado, um robinho pedindo essa grana toda, tem que tentar um menino desse. Vai que dá certo. O gol foi contra quem que a gente viu que acabou de ver, né? Uai, o time do 6x1. Ô, Vibrantinho, você já percebeu que toda vez que você tem quatro anos e só fala de 6x1, é por isso que seu time... Nós vamos falar eternamente. E seu time vai estar lá no Z4, daqui a pouco você comemorar uma vitória de 2008. Eu estava lá. Bom, ainda dentro do supermercado, Douglas Santos fica sem contrato nesse meio de ano. Não é isso, Fael? Exatamente. Douglas Santos vai falar se pretende, se quer, se sonha em ficar ou voltar para a Itália. Eu estou querendo ficar, cara. Eu acho que desde o começo, quando eu cheguei, eu fui recebido com muito carinho. Comecei a jogar, a mostrar o meu trabalho. E eu tive a vontade de ficar. Sobre o Dinesi, eu não estou sabendo de nada. O meu interesse é ficar aqui no Atlético, é continuar aqui e fazer uma boa campanha esse ano ainda, para que a gente possa conquistar o título brasileiro. Eu vou intensificar aqui que a minha vontade de ficar aqui é muito grande. Eu acho que o que eu fiz do começo até agora, eu acho que está sendo importante para mim e para o clube também. E eu acho que o Maluf vai pensar com muito carinho para que as coisas possam ser definidas rapidamente. Ele citou o Maluf ali, o diretor de futebol da Atlético. É curioso como o Maluf não aparece, né, Fael? Dá aquela sumida, não é de dar entrevista e tal, mas ele é que resolve lá. A gente imaginou que com a ausência do Calil, o Maluf ia aparecer mais, mostrar o rosto mais, mas que esteja trabalhando os bastidores. Agora o Douglas Santos é prioridade, pois vai disputar as Olimpíadas, é um jogador jovem, tem potencial para crescer muito e esse já vem com valor estipulado. Só o Atlético negociar como que vai pagar isso aí, como que vai dividir. E, Léo, só da informação aqui que o Galo ganhou do BH por 5x1 lá no pré-infantil. É, então vamos emendar aqui. O Coelhão ganhou no Sub-10 de 6x1 do Meninos de Ouro, no Sub-12, nos pênaltis do Santa Cruz, no Sub-13, lá em Ouro Branco, de 2x0. Parabéns, Zé, o Ratinho. No final de semana vamos fazer finais ou no outro contra o Cruzeiro e ganhar todos do Cruzeiro. Bom, você não deu a notícia completa, não. Por quê? Sub-14, Cruzeiro, 1x0 em cima do Acesco. Mas isso é zebra, eu não falo de zebra. Não fala a notícia completa. Não gostei dessa derrota, não. Nós temos que ganhar tudo do Cruzeiro. Não pode perder nem Sub-14, Sub-10, nem nada. Bacana. Quero parabenizar, o Cruzeiro venceu, então? Então está feliz o Willis Hermerenciano, que fez aniversário ontem em Ribeirão das Neves. Nossos parcerados. Parabéns, Willis. Bom, o negócio é o seguinte. O futebol não está para peixe, não, né? Nem para treinador, né? Vamos relembrar aqui, depois do mal súbito que passou o Levi, na verdade não foi súbito. Ele diz que está sentindo, que sente mal mesmo, mal dos técnicos, né? Vamos relembrar algumas situações dessas. Vocês se recordam, Ricardo Gomes, 2011, durante um clássico com o Flamengo no Engenhão, ele, então técnico Fluminense, sofreu um AVC e teve que deixar o campo de ambulância. É muita pressão, Léo. Eu, como treinador de categoria de base do Forrobol, quase morri do lado. Imagina o cara com a responsabilidade que tem no clube nacional. E olha que o Levi, pelo menos, demonstra ser um cara muito tranquilo. Muricy Ramalho, se desligou de São Paulo em abril desse ano. Ele chegou a ser internado algumas vezes, né? Muricy está todo lenhado, Léo. Tem tudo que você imaginar. O Levi falou na Copa do Brasil que já usa uma caixinha de remédios nos bolsos para essas situações. O que é, afinal de contas, a situação da arritmia que ele disse, né? É, ele falou arritmia. Eu até fiquei na coletiva. Parabéns para o Vanderlei, para o Zé e para a Isabel que ficaram e pegaram essa imagem exclusiva. Parabéns. Mas ele falou que está tudo tranquilo. O coração do Atlético está pronto para qualquer coisa. E depois do Vitor tentando driblar dentro da área. O Gêmeos dando passo para o adversário. E o Leonardo Silva, o treinador tem que ficar desligado. Não guenta. O coração do Atlético está pronto para qualquer uma. Então, confirmando, o Guilherme, nas próximas horas, deve realmente deixar o Atlético. Informação que é o transporte antecipou. Paçoquinha chegando no Cruzeiro. Que beleza, tchau.